Música Graça e paz a todos, é um prazer estarmos novamente junto, vendo e ouvindo essas sementes de esperança segundo a palavra de Deus. Sou o pastor Henrique Davanço, missionário da Junta de Missões Mundiais. E hoje nós vamos ouvir um pouco, aprender um pouco, a plantar essa semente de esperança em nossos corações, que diz lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Primeiro de tudo, o livro de Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, e quando ele escreveu isso, ele estava encarcerado, estava preso lá em Roma. E ali, sofrendo, ele estava em uma prisão que foi escavada em uma pedra calcária que existe por lá, num local de seis metros de profundidade ali, e ele escreveu isso, iluminado, inspirado por Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, Finalmente, irmãos, finalmente você que está nos ouvindo agora, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma alegria existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Tudo que é verdadeiro, finalmente, querido ouvinte, tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro? É aquilo que não é mentira. E o que é mentira? É aquilo que tenta te enganar. Uma lição, tome nota. Não se deixe influenciar por pessoas que não te conhecem. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Não dê ouvidos aquilo que muitas das vezes o inimigo, Satanás, tenta falar no seu ouvido. O inimigo e muitas pessoas que têm inveja, que não querem ver você feliz, vem falar, ah, você é assim, ah, você não tem depressão, ah, você está passando por isso porque você quer, ah, você não consegue se libertar disso porque você não quer. Não dê ouvidos a essas pessoas. Mas sim, dê ouvidos a palavra de Deus, que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Jesus tem a solução para a sua vida. O que é verdadeiro? Em Cristo nós encontramos a verdade, na palavra dele. O que é verdadeiro? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais alegria, a esperança vem em nossas vidas. O que é verdadeiro? Quanto mais nós nos entregamos a Cristo, mais nós conhecemos a Ele. E, consequentemente, a liberdade dos traumas, das flutações, a liberdade dos transtornos dessa vida, vão ir embora. O que é verdadeiro? Como eu falei, é a tudo aquilo que não é mentira. Então, que a sua vida, e seja firmada na verdade, que é Cristo. A palavra de Deus, lá em Colossenses, fala, Cristo em nós, a esperança da glória. E qual é a glória? A glória de Deus, a alegria de Deus, é ver a sua criatura, ver seus filhos, todos quantos o receberam. Deus nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. E se você já recebeu a Jesus Cristo em sua vida, você é filho de Deus. Se você já fez a oração, confessando que Jesus é o Senhor na sua vida, você já é filho de Deus. E tudo que é verdadeiro, vai passar a ocupar a sua mente. Uma outra lição, tudo que é nobre, tudo que é digno, tudo aquilo que traz alegria responsável. Nobre é aquela parte especial da sua vida, que Deus criou em você. Nobre é você saber falar, você saber ouvir, você saber ouvir, é você aprender com os erros, aprender e a criar essa resiliência, resistência em meio às dificuldades. Nobre é você se portar varonilmente diante das lutas, é você se portar varonilmente com resiliência diante da depressão. Nobre é você saber que, através da palavra de Deus, a libertação para esses problemas chegarão em sua vida. Nobre é você crer e confiar no Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, confiar em Jesus. Isso é nobreza. Continuando, tudo o que é correto. A palavra de Deus vai falar, o que é correto? Correto é aquilo que não é errado. Se alguém fala para você, ah, você está nessa depressão porque você quer. Isso não é correto. Isso é errado. Mas tudo o que é correto deve ocupar a sua mente. O que é correto? É você ler a palavra de Deus, você ler bons livros de autores que sejam cristãos de verdade, de autores que trazem o melhor para a sua vida. A Bíblia, são 66 livros e você vai aprender diante desses 66 livros quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Você vai aprender como o apóstolo Paulo, na prisão, escreveu isso. Finalmente, querido ouvinte, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo excelente, se houver algo digno de louvor, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos, o que habite em vosso coração. Habitar em nosso coração somente coisas que vêm do Senhor transformará a sua realidade de viver, transformará o modo com que você vê o mundo, trará novas perspectivas e você vai compreender melhor qual é o propósito de Deus para a sua vida. Levar uma vida digna é levar uma vida diante de Deus que não venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Tudo o que é correto é viver uma vida na presença de Deus, é viver uma vida só diante de Deus, não uma vida em casa, longe de Deus, vendo filmes pornográficos, vendo filmes errados, filmes e músicas que não trazem a presença de Deus. Isso não é correto. Mas se você chegar na sua casa, ler a Bíblia, ter uma devocional com Deus, conhecer mais a Deus, você vai aprender que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores através da palavra dele. Queridos, continuando, tudo o que é puro, tudo o que é puro já está dizendo, é aquilo que não é impuro, os pensamentos que não vêm do Senhor, os pensamentos diabólicos, os pensamentos negativos, os pensamentos que nos afastam de Deus, os pensamentos de fazer mal, os pensamentos de não agradar a Deus, os pensamentos de querer ganhar, de tirar proveito de situações, os pensamentos de fazer aquilo que é errado. Outro dia, eu fui comprar uma caixa de morango que vinham quatro pequenas caixas dentro e na propaganda estava dizendo quatro caixas por quinze reais. Isso foi agora. E eu parei o carro ali, encostei e fui falar com a senhora que estava vendendo os morangos, quanto que é a caixa? Ela me mostrou três, quatro caixas diferentes. Eu falei, mas não tem alguma coisa melhor? Tem essa aqui. Estava junto com as outras. E eu perguntei, quanto que é? Ela falou, ah, essa para você é dezessete. Ou seja, ela mentiu. Estava tentando me enganar. E isso não é correto. Não é puro. Nós temos que viver segundo os preceitos e ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus, como já falamos, diz em João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Mostrará paz. A verdade vos trará alegria, resiliência, resistência para nos libertarmos da depressão. Nos libertarmos daquilo que não é correto. E tudo que é amável. Querido, tudo que é amável é aquilo que não é ódio. O amor é o avesso ao ódio. O amor traz compaixão, faz com que você tenha compaixão de si mesmo e do próximo, que você ame a Deus a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Compaixão é você amar a outra pessoa como se fosse você mesmo. É você se sacrificar por amor a outra pessoa. Aprender a receber de Deus e devolver a outras pessoas. Isso fará de você uma pessoa melhor. Falar de você uma pessoa menos rancorosa. Falar de você uma pessoa que venha perdoar mais. Falar de você uma pessoa que não venha ficar só lembrando das coisas ruins do passado. Tudo que é amável vai trazer a palavra de Deus, o próprio Deus, porque Deus é amor. E quando nós aprendemos a viver em amor, o amor de Deus vai transbordar de nossas vidas para outras vidas. É impossível não, porque a própria palavra de Deus fala tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento, a vossa alma, a vossa vida. Vivemos um dia de cada vez na presença de Deus, isso é amável. Não querer viver um ano em um dia em um minuto. Por isso, a nossa mente não suporta certas coisas e isso acarreta algumas consequências de nossa vida. A depressão é uma delas, a ansiedade é uma delas, a tristeza, o medo, o ódio, tudo isso vem por falta de muitas coisas que nós não aprendemos a controlar em nossas vidas e a palavra de Deus ela é clara, que nós venhamos a viver uma vida amável, amando o próximo como a nós mesmos e assim vamos aprender a viver um dia de cada vez. E fala mais, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente, se houver alguma coisa de boa nisso, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Então, somente para finalizar e aprender um pouco mais nessa pequena semente de esperança segundo a palavra de Deus. Filipenses 4,8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Que nós possamos viver o dia de hoje nessa semente de esperança segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós ouvimos aqui agora em Filipenses capítulo 4,8 Que o Senhor te abençoe a viver um dia de cada vez, a viver um propósito de cada vez e aprender a inspirar nele confiantemente, sendo verdadeiro, sendo nobre, sendo correto, sendo puro, sendo amável e que essas virtudes venham ser alimentadas na sua vida e venham preencher os seus pensamentos a cada dia. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.